O que é isso? Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchá tchá, pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá 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 Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Delícia, delícia Delícia, delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso? Ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, o verão vai pegar Então faz um tchá tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá 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 Eu quero tchá tchá, eu quero tchá 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 Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá, tchá, tchá Quando o DJ tocar Eu quero tchá Eu quero tchá